E aí, galerinha, tudo bem? Tudo bem? Pessoal, hoje eu vou mostrar a minha unha Ronca um pouquinho aqui da minha unha Que eu posso tirar o pão aqui na roupa sem querer A roupa que minha Então vem comigo Esse daqui foi o crime Minha unha Agora, olha a do pé A do meu pezinho Tá rosa Eu amo rosa Não vai dar pra ver Se eu vou chegar um pouquinho mais perto Ó a minha unha A unha aqui das unhas Tem uma Minha amiga que fez a gagada Passar na minha unha Né, Vitória? Então pessoal E vamos Pessoal, já deixa o seu like e se inscreve no canal Então, ativa o sininho de notificações Pessoal, por favor E vamos chegar em um milhão de inscritos Por favor E like pra mim gravar ao vivo Que eu não consigo gravar ao vivo Porque eu não cheguei em um milhão de likes Então pessoal Então se inscreve no canal pessoal Te amo Tchau 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 Tchau